O dia mais importante para o Serviço Regional de Saúde. É como Pedro Ramos descreve a entrada dos novos médicos internos que garantem a continuidade do pulsar do serviço. Na cerimónia de recepção, o secretário da Saúde destacou o investimento na formação e nos recursos humanos e mostrou o desagrado às poucas vagas atribuídas ao Cesar Amo. A Madeira, que pede sempre à volta de 60 vagas por ano, tem sempre apenas 60% dessas mesmas vagas. Este ano foram 39. Conseguimos ir buscar a vaga de cardiologia já numa fase final, numa luta final, mas conseguimos ir buscar essa vaga porque, de facto, nós estamos a construir um sistema de saúde diferente. Um sistema de saúde que continua a servir o cidadão. Um sistema de saúde que tem de ter fácil acessibilidade. Ao todo, entraram 79 novos médicos, 40 para a formação geral e 39 para a formação específica. O Expo Tencourt escolheu o Hospital do Tornel e o Mendoza para se especializar em saúde pública. Em primeiro lugar, porque sou cá da Madeira e, em segundo lugar, porque a prestação de serviço que é efetuada aqui na região autónoma da Madeira, penso que a qualidade do serviço é acima da média nacional e estou realizado com a minha escolha. Já Ana Sofia veio do Alentejo para fazer formação em Neuroradiologia. Tinha muito bom feedback do serviço. Dizeram que era um hospital muito familiar, o ambiente era muito bom, mesmo em termos de ensino, também era um ensino de qualidade. Então, pronto, a escolha foi fácil. A par da garantia dos sobrecustos da saúde, Miguel Albuquerque definiu como desafio a excelência do Serviço Regional de Saúde para, em parceria com o privado, prestar aos utentes cuidados de qualidade. Obrigada.